Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui, cá vem Vem periquita, vem, vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui, cá vem Vem periquita, vem, vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui, cá vem Vem periquita, vem, vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui, cá vem Vem periquita, vem, vem periquita Vem periquita, vem, vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui, cá vem Vem periquita, vem, vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui, cá vem Vem periquita, vem, vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui Vem periquita, vem, vem periquita 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 Vem piriquita, vem, vem piriquita Vem piriquita, vem, vem piriquita